Hoje eu finalmente vou gravar um dos vídeos que vocês mais pediram, que é o meu closet. Vamos lá? Vou começar pelos meus vestidos. Eu vou escolher um ou outro que me marcou muito, porque eu, pelo menos, sou muito marcada por looks. Eu lembro, assim, momentos especiais da minha vida e eu lembro muito do que eu tava vestindo. Vou começar por esse, que foi um vestido que eu fiz com a Odete Moura, pro batizado do Antônio. Eu procurei bastante vestido pra comprar na época, não achei nenhum do jeito que eu queria. Eu queria uma coisa delicada, feminina. O Antônio tinha uns 5 meses na época, uns 4, 5 meses. E daí eu fui lá, fiz com ela e eu amei o resultado. Ficou muito lindo. Tem uma aplicação de renda em cima da renda. Ficou lindo. Esse vestido é um vestido da Daslu, super antigo. Eu usei, eu comprei ele pra usar no Réveillon. Acabei não usando. Eu era sovem na época. Usei ele, tipo, 5, 6 anos depois que eu comprei, no noivado da Mika. Não, não foi no noivado. Quem vai de branco no noivado da amiga? Ela fez uma festa antes do casamento, que todo mundo tinha que usar branco. Tá? Melhor explicar isso, né? Porque quem não sabe, vai achar que eu sou louca, de branco. Esse vestido é engraçado. Eu comprei ele em Paris, numa semana de moda que eu fui, numa lojinha super descolada. Eu adoro ele. Ele é bem cheguei, né? Mas eu acho ele um vestido muito fofo, muito especial pra mim. Eu tô procurando um vestido meu, do Dolce, que eu queria mostrar. E tá com a Marcela. É a única explicação. Então, eu vou mostrar dois do Dolce que eu tenho, que são muito especiais. Esse daqui eu comprei ainda na Daslu, eu acho. Eu acho que eu usei no casamento de alguém. Eu comprei faz tempo, na Daslu. E esse outro Dolce, que também é bem... Bem a cara deles, né? Os dois são bem emblemáticos do Dolce. Dá pra usar o resto da vida. Eu gosto de compra, sim. Compra importante, a gente tem que comprar, que dá pra usar pro resto da vida, né? Mesmo porque a gente paga o resto da vida. A gente passa uma vida pagando o vestido. Eu escolhi esse cantinho pra mostrar uma coisa. A organização do meu armário. Nos vestidos dá pra ver menos. Eles estão degradê por tom e tal. Mas aqui dá pra ver muito bem a organização. Eu dobro todas as malhas com uma folha sulfite dentro. Que as meninas da White Home fizeram aqui em casa. Eu conheci elas há uns... Eu conheço elas da vida toda. Mas eu conheci o trabalho das meninas quando eu me mudei pra um outro apartamento. E elas arrumaram tudo. E o meu closet era bem menor. E elas fizeram super rolar. Elas otimizaram todos os espaços. E fizeram dar certo. Daí quando eu me mudei pra esse, que tinha um closet maior. Eu chamei mesmo assim, porque eu queria que ficasse organizado. Tipo, é tudo organizado por cor. Elas colocam folha sulfite nas malhas, nas camisetas. Se elas ficarem dobradas mais certinhas e todas do mesmo tamanho. É tipo, uma organização surreal. Depois de um ano, eu até chamei elas pra fazer uma manutençãozinha. Mas no dia a dia, assim, é fácil manter. Porque você usa uma roupa e ela volta pro mesmo lugar. Então não é uma coisa, assim, super complicada de manter. Meu armário, ele normalmente fica assim. Super organizado. As camisetas é algo o que elas fizeram pra caber tudo isso de camiseta branca numa gaveta só. É surreal. As minhas calcinhas... Agora eu vou mostrar uma das minhas partes preferidas. As bolsas. Aqui, nesse lugar, tem muita bolsa que era da minha mãe. São super especiais. E muitas bolsas que eu fui comprando ao longo dos anos. Ah, e essa eu amo. Eu uso bastante. É uma da Prada que eu comprei em Milão. No último Fashion Week. Essa. E o meu também é muito legal. É tipo, pochete. Me lembro quando eu era criança que a gente não gostava de pochete. Hoje em dia a gente ama pochete. Quer dizer... A gente tem que guardar as pochetes da vida. Essa bolsa era da minha mãe. É uma bolsa da Chanel muito especial. Eu acho muito linda. Eu nem uso tanto porque é muito xodozinho. Outra bolsa que era dela e que eu acho super especial é essa. Bicolor. Porque eu nunca mais vi a Chanel fazendo isso. Posso estar enganada, né? Mas eu acho ela bem especial. Ah, o Boy me deu essa bolsa da Dior. Eu amei. Eu uso muito. E sabe o que eu amo, gente? Eu amo usar a bolsa assim hoje em dia. Porque tem filho pra segurar pelo braço. Tem, né? É um filho só, mas eu preciso dos braços. Então eu uso muito essa bolsa. E tipo, fala no celular, digita uma mensagem, segura a criança. Daí a bolsa pendura, ela... Ai, tem um amor pra esse tipo de bolsa. Ah, e essa é muito fofa também. Comprei no Neta Portê. Da Carolina Santo Domingo. Bem bonitinha. Fofinha também. Bolsa atravessada pras mães aí. De um a cinco filhos. Vale a pena. Ai, essa da Fendi é linda. Acho que é uma bolsa muito simples. Comprei com a Marcela. Em Nova York. Ela não comprou no caso. Ela ficou me vendo comprar. E daí ela pega emprestado. Comprar aqui. Essa bolsa de Michu eu amo. Uso bastante. Bom, essa bolsa também era da minha mãe. Não preciso nem dizer. Amo ela. Mas também não uso muito. Porque eu acho uma bolsa muito especial. Ah, e essa da Prada também é linda. Classiquinha. Também era da minha mãe. Amo ela. Uma baguetezinha fancy. A minha mãe tinha coleção de bolsa de palha. E eu tenho o mesmo probleminha. Eu tenho uma da Chanel, que quem me segue há muito tempo vai lembrar. É um baúzinho da Chanel de palha com couro. Só que tá onde? Tá com a Marcela. Então, vou mostrar esse pra vocês, que também é da Chanel. Eu acho muito linda. É de palha. Ela tá até um pouquinho estourada aqui. Que dó, né? Mas, gente, não tem o que fazer. São muitos anos usando e acontece isso. Mas eu acho ela muito linda. Essa da Fendi também. Super especial com as Madre Pérolas, com a turquesa. E é bem vintage. Eu tava relendo umas entrevistas antigas. E eu achei uma que eu dei junto com a minha mãe. Agora eu não lembro pra onde. E a gente falava, qual é a sua fraqueza fashion? E eu e ela respondíamos que a gente tinha a mesma fraqueza fashion, que é sapatos. Eu amo sapato. Eu acabei de fazer um bazar e doei um monte de sapato. Pra arrecadar pra Fundação Amor Horizontal da KCelico. Mas eu fiquei com os que eu mais uso. Porque sapato a gente acaba comprando. Tem alguns que se dão super bem com o pé e a gente só vai descobrir isso usando. E tem outros que matam o nosso pé, apesar de ser lindo. Eu tenho um bode dos que matam o meu pé. E eu não fico guardando eles no guarda-roupa. Eu simplesmente ou eu revendo ou eu vendo no bazar e daí dou pra alguma instituição. Esses são os meus nudes. São sapatos confortáveis. Não importa o tamanho do salto, ele tem que ser confortável. Tipo, esse daqui, no meu pé, ele é confortável. Acreditem. Por isso que eu tenho ele. Inclusive, tá meio gasto. Tem os nudes, os pretos e daí uma outra parte com coloridos. Enfim, vou mostrar os pretos. Esses são os meus pretos. Também todos super confortáveis. Ai, gente, essa botinha do Valentino. Eu uso bastante ela. Esse sapato é um dos mais confortáveis do século. Carolina Herrera. E eu também uso muito, porque ele é bem prático. Ele combina com tudo. Esse do dout, com esse salto. Acho muito lindo. Meio princesinha. Moderna. Esse daqui é punk. Vocês veem que eu tenho várias facetas. Tem um dia que eu tô punk. Tem um dia que eu tô princesinha. Tem um dia que eu tô básica. Eu realmente não... Sei lá. Doida. Eu não tenho... Essa pessoa me pergunta qual é o seu estilo. No dia a dia, tipo, eu vou assim. Mais basiquete. Mas quando eu quero me produzir, eu... Sei lá. O que der na cabeça. Às vezes eu tô punk. Às vezes eu tô... Sei lá. Louca. Esse da Prada também é muito bom. Salto ótimo. Eu uso muito. Esse daqui, de Michu. Eu comprei numa promotion. Caiu aqui o negocinho, mas é só passar. Em Miami. Muito boa. E ele é super fofo. Todo mundo me pergunta quando eu uso. Da onde é. E ele é muito gostoso de usar. Ai. Esse da Luisa Barcelos. Esse escarpão. Cheio de... De elastiquinho. Também confortável. Moderninho. Adoro ele com uma calça jeans. Uso muito. Eu uso muito tudo. Ai. Esse era da minha mãe. Eu tenho pouquíssimos sapatos dela. Porque... Ai. Tinha um pé um pouquinho maior que o meu. Mas tem alguns que eu não sei porquê. Serviram. Esse é um deles. É um Prada. Muito modernete. Todo laranja. A Dona Eliana era muito moderna. Você não perdeu, não? Por quê? Porque eu lembro que a gente emprestou pra ele. Ai. Meus sapatos coloridos. Eu vou escolher assim, ó. Esse Charlotte Olympia que tem uma lagosta. Eu usei pouquíssimo. Primeira vez que eu usei, gente. Vocês acabaram comigo. Um monte de gente falou que era horroroso. Mas mesmo assim eu continuo amando ele. Esse do Jimmy Choo. Acho máximo. Com esse Jimmy Choo escrito aqui gigante. Esse René Calvila fica maravilhoso no pé. E esse 1000 mil era da minha mãe. Outro milagre de caber no meu pé. Aqui está o conforto da minha vida. Todas as flats. Seja sapatinho flat. Ou rasteirinha flat. Enfim. Então todos aqui. Tênis. Fica tudo aqui. E eu acesso muito essa área. Por quê? Quando eu vou buscar Antônio na escola. Eu sei que vou ter que correr. Que eu opto muito por conforto. Agora. Reunião. Look. Essas coisas. Só salto. Aqui atrás estão meus blazers. Esse armário é fundo pra cá. Então você imagina quando eu quero achar alguma coisa. Eu tipo entro dentro dele. Pra achar um couro. Couro, por exemplo. Eu preciso entrar aqui. Dye jeans. Eu preciso entrar aqui. Mas tá tudo certo. Não tem problema de espaço aqui na casa. Gente, sem brincadeira. Eu ainda não cheguei no último. Pronto. Cheguei agora. Tem que tentar tudo isso. Mas dá super pra escolher um look aqui assim. Sem problema. E as botinhas ficam aqui. E as saias curtas. A gente mudou. Agora eu com as meninas da White Home. Mudamos as sainhas pra cá. Porque aqui não tinha nada. Porque tem bota de cano alto aqui embaixo. Mas o espaço está ficando escasso. Então a gente deu uma otimizada. Colocamos essas daqui. E vamos ver como é que vai funcionar. Né? E aqui também perdi pro boy. Então deixa eu falar. Agora meus armários compridos. De vestidos longos. Eu amo um vestido longo. Eu tive que me desfazer de vários. Porque não estavam mais cabendo aqui. E eu deixei alguns na casa do meu pai. Porque armário comprido é muito difícil. A gente gasta um espaço de armário. Que daria pra colocar um monte de coisa. Com só uma gradinha, né? Então aqui tem muita coisa especial. Esse é o mais especial de todos. Esse daqui era um vestido da minha mãe. E ela fez para o meu casamento. Ela fez na Daslu, lógico. E na época o estilista do Abier era o Sandrinho. O Sandro Barros. Então ele inclusive fez o meu vestido de casamento. E daí fez o da minha mãe. E eu guardo aqui. Eu vou reformar ainda ele pra poder usar. Eu não tive coragem de mexer. Mas eu vou dar uma apertadinha pra poder usar. Esse vestido aqui acho que pesa uns 20 quilos. Ele também é da alta costura da Daslu. E ele também era da minha mãe. E eu também não mexi nele. Preciso mexer pra usar alguma vez na vida. Porque eu acho ele maravilhoso. Embaixo desse bordado ele tem uma renda francesa. Prata, assim, cinzinha. E daí esse prata bordado em cima. Gente, aqui é muito difícil de mostrar os vestidos. Porque a gente tem que fazer um... Não vou conseguir esse. Esse vestido longo eu usei agora na minha viagem com o Rodrigo. Ele é muito lindo. Eu tô esperando uma ocasião bem especial pra usar ele de novo. Ele tem a frente mais curta. E ele tem essa pintura feita à mão. Ah, foi! Esse vestido eu comprei numa lojinha de um restaurante em Cannes que eu fui esse ano. Ele é da Hula Johnson. Eu descobri ela. Eu não conhecia a Hula Johnson. Eu descobri nessa lojinha. E hoje eu amo as coisas dela. Vale a pena pesquisar. Ela tem vestidos lindos. Ela tem os florais. Ela tem essa marca registrada da manguinha, assim. Ela faz umas mangas bufantes. Que agora tá super em alta. De novo. Esse macacão aqui, ele tem um cinto, inclusive, bafônico. Foi um macacão que eu usei há dois anos atrás no Baile da Vogue. Era tema astros. E eu sou Ares. Não sei se vocês já repararam. Minhas características de uma pessoa muito tranquila. E eu usei ele pra representar fogo, né? Toda aquela coisa. Nossa! Esse é das antigas. Ai, cacilda. Esse daqui. Era da minha mãe. Eu reformei ele há uns seis anos atrás. E deve ter um post no blog. Tipo, no primeiro ano do blog. Eu no quarto da minha mãe. Com máquina fotográfica ainda. Tipo assim, essa época. Usando esse vestido. Que eu mandei reformar. Ela me ajudou. Com as ideias. Porque aqui tinha uns negócios e tal. Daí a gente mudou um pouco. Eu reformei. E ela tirou uma foto minha. Eu no quarto dela. Olha lá no blog. Gente, eu não me maquiava bem nessa época. Eu acho que eu me maquiei sozinha esse dia. Caso a gente coloque essa foto. Não me julguem, por favor. Dos meus casacos maiores. Esse daqui é um que eu uso muito. Essa daqui é pesado, gente. Vocês não fazem ideia. Mas esse blazerzinho de couro é do Valentino. Era da minha mãe. Eu não uso tanto. Porque ele não é muito prático. Por ser pesado. E eu tenho um pouco de dó também de usar. Mas ele é muito lindo. Acho que considero uma peça super especial. E esse da Chanel. Que também era da minha mãe. Oversized. Eu fico querendo fazer altas produções com ele. Mas aí eu quero viajar, né? Eu quero levar ele. Daí preciso levar uma mala pra ele. Então eu acho que até agora eu não usei ele em nenhuma produção. Mas eu amo. Das minhas malhas. Eu acabei mostrando a arrumação. Esqueci de mostrar as minhas favoritas. Mas é que eu amo todas lisas. E de modelos diferentes. Porque eu acho que compõe muito bem qualquer look. Eu acho que a gente tem que ter malhas eternas de cores coringa. Mas eu vou mostrar algumas especiais. Tipo essa. Do Valentino. Eu acho muito fofa. Com esses desenhinhos. E tem renda. E a outra. É essa. Toda colorida. Pá! É uma tipo. Eu falo que eu tenho várias personalidades dentro de uma só pessoa. Essa daqui é tipo. Oi. Sogra. Eu sou tão fofa. E essa daqui é tipo. Yeah! Bom. Eu espero que vocês tenham gostado. De acompanhar um pouquinho do meu guarda-roupa. E da história que tem dentro dele. Qualquer dúvida de alguma coisa que eu não falei. Me escreve aí que eu respondo. E me mandem sugestões para os próximos vídeos. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau.